1, 2, 3, 1, 2, 3, cavaleiro na cintura, pisou, pisou. Quando ela vier, vocês pedem o giro para a dama. Agora, o interessante dessa ideia de girar ou não girar, mesmo ele colocando as mãos, é quando ele conduz. Se ele não conduziu, o que ela faz? Continua. Não conduziu. É em pró da dança, do cultural, tá? Vai depois pegar lá fora, não. É em pró da dança. Vou te falar, Marlos, tá bom? Daqui até São Paulo, morrendo. Você é grande, mas quer apoiar ela. Estou aqui. Só que estou lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coloca a mão na cintura, ela pisa e eu peço o giro e vou com ela. E ela continua. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que o cavaleiro faz? Deixa ela vir. Pisa na perna que está ali e continua. Simples, né? Não é? Novamente. Pisa atrás. O que o cavaleiro faz? Ele vai pisar. O que ele vai fazer? Mão direita na cintura da dama. Quando ela vier, ele passa por ela e pisa atrás. E junta. É um pouquinho diferente do cavaleiro. Ele vai por fora e pisa atrás e ela vai por dentro. Perfeito? E aí, conforme os passos vão se desenvolvendo, o que vai acontecer daqui por diante? Ele vai, na cartão automático mesmo, né? Ele consegue criar um pouco mais, claro, com a condição do cavaleiro. que pode chegar a isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passei. 2, 3. 1, 2, 3. E? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 1, 2, 3